Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. A TP é energia, cara. Qual era o ponto de discordância? Só para não ficar muito complexo, senão eu vou conseguir entender. Cara, o ponto de discordância é que ela falava que uma grama de carboidrato... Eu não lembro direito exato, mas eu fiz uma carta corrigindo ela. E como ela era muito arrogante, com todos os alunos do cursinho, ela se sentia foda. Rosa Maria, um abraço. Ela começou a humilhar os alunos. E aí, ouvindo aquilo, eu falei, meu, ela está ensinando errado e ainda está humilhando os caras. Aí eu falei assim, quer saber? Eu subi uma ira, como essa ira que você falou. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma carta para essa doutora Rosa Maria, que se sentia tal. E aí, ela... Pegou pilha. Eu assinei, ela pegou pilha. Ela falou para o dono do cursinho que eu estava ligando para a casa dela, que eu estava perseguindo ela. Mano, nada a ver. Aí o cara falou, tem que escolher... Aí o dono do cursinho falou comigo, o cursinho universitário lá de Santa Cruz, já fechou. Uma pena. E aí, no que ele decidiu me expulsar, ele chegou para o coordenador. O coordenador era da Macumba. E como tinha acontecido tudo isso, eu também achava que Satanás não existia, todas essas coisas. Que eu acredito. É, que é o que você está falando, que acredita. Porque eu não sei, um cara liso e mentiroso como esse, é difícil saber o que você realmente acredita, além de mentira, né? Deixa eu continuar. Aí, o que acontece é o seguinte... Te expulsou do cursinho? Não, não, não. Não foi só assim. O cara, no dia que foram me expulsar, eu falei, meu, eu estou ferrado. Porque quem estava bancando o meu cursinho era a minha avó, porque meu pai tinha quebrado. E eu ia voltar para a casa dela para falar que tinham me expulsado. Ela não estava nem... Meu, ela estava mal da cabeça já. E aí, um coordenador da Macumba... Não. Aí, o que aconteceu? Eu estava meio pesado. Eu falei assim, ah, tinha uma loja de Macumba lá na frente, sei lá. Tinha uma loja lá. Perto do cursinho ali? Perto. Aí, do nada, eu falei, ah, quer saber? Eu vou pegar um charuto, vou pegar um champanhe e vou ficar aqui bebendo. Porque eu sei que eu vou para a casa da minha avó e vou me ferrar. Aí, eu peguei e comecei a beber na frente do cursinho e fumar um charuto. Sei lá por quê, por idiotice. Aí, o diretor do cursinho chegou para mim e falou, Mário, eu vou ter que te expulsar, porque o dono manda te expulsar. A professora falou que não volta para o cursinho se você estiver aqui. Que ela, inclusive, fez um boletim de ocorrência para você. Eu fiquei de papo. Aí, ele falou, mas, cara, eu estava vendo, você estava fumando charuto e bebendo? Eu falei, estava, por quê? Não pode? Até por isso, eu estava fora do cursinho. Aí, ela... Aí, ele falou, não, 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 é porque eu sou da Umbanda. Você não quer vir conhecer? E aí, naquela época, eu era ateu, mas eu estava começando a achar algumas coisas estranhas, porque eu via muita... Eu sempre vi padrão nas pessoas. Sempre consegui enxergar padrões. Padrões de comportamento, padrões de resultados. Resultado. A pessoa que sempre está fodida. A gente nunca viu gente que só fala, ah, eu estou fodida. Eu estou fodida. A pessoa está cheia de dinheiro. Está cheia não. Está sempre fodida, né? Mas a pessoa está sempre fodida, mesmo bem ou mal. Ela sempre fala que está fodida. Ela pode estar bem, ela está fodida. Ela fala que está mal, ela está fodida. E aí, eu estava vendo esses padrões, eu falei, mano, deve existir alguma coisa. Eu vou começar a estudar isso. E aí, eu fui num centro espírita, antes que, inclusive, eu fui expulso desse centro espírita, que se chama Seara Bendita, porque eu estava corrigindo os professores depois. Mas isso foi posteriormente. Porque eu fui no centro espírita e não gostei. Achei muito papinho. Muito papinho. Muito, oh, você vai morrer. As pessoas acreditam em Chico Xavier até hoje, né? Eu falei, meu, esquece. Aí, eu falei assim, na semana seguinte, o cara me chamou para umbanda. Eu falei, ah, meu, acho que é melhor estar lá do que estar falando com a minha família, sendo que acabei de ser expulso do cursinho. Foi no mesmo dia? Foi no mesmo dia. O que que fez lá? Cara, cheguei naquela merda lá. Desculpa falar. Merda, não tem problema. Ah, cheguei naquela merda e uma parada dominou meu corpo, mano. E começou a cruzar os dedos. Eu consigo, né? Eu consigo me conectar com essas bostas aí. E aí, eu comecei, uma parada tomou meu corpo, começou a dançar, e aí eu falei, que merda é essa que está tomando meu corpo? Mas logo que tu chegou lá? No primeiro dia, cara, foi impressionante. Não, mas eu digo assim, tu chegou lá e teve umas danças? Não, não, quando começou o bagulho lá, quando começou os pontos cantados lá. Tu lembra o que que tu sentiu? Cara, lembro. Eu senti uma energia meio... Eu tenho ainda isso hoje, né? Por exemplo... Fala. Não sei se é tão interessante que talvez... Mas, bom, eu senti uma parada muito ruim... Tipo, uma parada meio pesada, assim, mas ao mesmo tempo é uma parada viciante. Ah. Tá ligado? E é uma parada que parece que você sente poder. Parece que te dá um poder quando você... Tá possesso? Tá possesso por essas coisas. Tem que se falar? Não sei se fala assim. Tá, eles dizem que você tá incorporado. Incorporado. Só que na grande verdade, eles dizem que a incorporação fica inconsciente. Não é nada disso. Mas tu tava consciente o tempo todo? Eu fiquei consciente, mas você perde um pouco do... Você entrega o controle do seu corpo pra alguma coisa, né? Tu observa tudo. Você observa. Na verdade, você consegue alterar algumas coisas, né? Conforme você vai ficando fazendo mais, parece que você fica mais você e menos o bagulho. Porque você começa a criar um monte de crença sobre o negócio. Cara, é um show de horror de demônios possuindo gente, entendeu? Você já foi? Não. Eu acho uma experiência curiosa pra você. Eu até posso te indicar o cara que eu ia. E você vai lá. Ele vai falar mal de mim, porque ele sabe o que eu me tornei, né? E ele ficou famoso na internet. Valeu, Sandro e Luiz. Era um cara que incorporou em ti? Era um demônio que era? Sei lá, eles chamam de Exu. Mas tinha... Ah, ele tinha uma identidade? Conversou com ele? É, eles dizem que tem... O que ele queria? Eles dizem que querem o bem, ajudar o próximo, mas... No final, você só fica bebendo cachaça, fumando charuto e dando sugestão tudo cagada pras pessoas que vivem no mesmo ciclo. Ou seja, as pessoas vão lá... É um vício. As pessoas estão fodidas, continuam fodidas. As pessoas fazem pactos. Tu ficou quanto tempo lá? Um dia só e nunca mais voltou? Fiquei três anos e meio, quatro anos naquilo. Ah, então tu... Foi importante pra ti durante um tempo? Tu achou que a resposta tava ali? Porque eu era igual você, na verdade. Eu não enxergava Deus, não entendia. Pra mim, Deus nunca me respondeu. Pelo menos aquilo me respondia, né? Então eu acho que eu vou lá mesmo. Ah, se tiver... Foi como uma experiência. Eu não recomendo. Mas se você quiser passar por isso, pode te ajudar. E aí, depois de três anos e pouco, o que te levou a sair de lá? Porque eu vi que era tudo fake. Era tipo... Mas como que tu viu que tudo era fake? Cara, começa o seguinte. Por exemplo, o pai de santo lá, falando pras pessoas agirem de uma certa maneira. E o cara... Como assim, de certa maneira? Eu não posso falar porque eu falei o nome dele. Ah, tá, 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 tá. Entendi. Entendeu? E agora, se eu não tivesse falado o nome dele, eu podia ter falado. Tá. Se vocês conseguirem cortar o nome dele, eu falo. Mas, tipo, é tudo fake. É tudo fake. E outra. Sempre que eu me ajoelhava pra um santo, eu sentia uma... Vinha uma voz mais forte na minha cabeça. Vinha algo que falava... Mano, você tá se ajoelhando pra esse negócio aí. E é manja. E esse era Deus, tu acha? Cara, eu vou falar que hoje, hoje, hoje... A gente não sabe porque... No judaísmo, existem anjos. Na verdade, Deus, ele não gosta do pecado. Deus não gosta de como nós estamos. Deus nos ama, mas Deus não gosta de como nós estamos. Estamos não é ser. Tá? Então, eu não acho... Pode ser Deus, pode ser anjo, pode ser o que for. Mas era alguma coisa boa. Eu sentia uma coisa diferente. Que te dizia que ele não era o lugar. Cara, eu ficava nesse conflito, sim. É que, na verdade, o negócio é o seguinte. Quando você é criado da maneira que você é criado hoje, com pais que são ateus ou não sabem de nada. E você, na verdade, tá ali sozinho e faz amigos. Eu, por exemplo, entrei lá virgem. Eu, duas semanas, eu tava transando com uma mulher lá. Foi o único que eu tive a minha vida. Eu fui com uma menina lá. Foi um inferno. Quando eu transei com ela, eu tive um piripaque. Eu tive uma convulsão. Caralho. E me senti caindo num negócio de fogo. Depois do orgasmo? Ou durante? E orgasmo? Nem sei se eu tive orgasmo. Durante a relação? Não sei. Eu tive o piripaque. Eu não lembro minutos antes do piripaque. Mas foi durante a penetração? Foi antes eu empijando? Foi na hora? Foi durante. Caralho, que loucura. Aí, tu lembra como é que tu acordou depois? Como é que tu voltou ao normal? Cara, eu voltei com nojo da menina, mandando ela embora. E aí, eu falei, meu, eu não vou. Aí, ela até mandou. Ela me deu uma aliança, falando que queria casar comigo. Falei, meu, sai pra lá. Nunca mais quero ter isso. Aí, eu fiquei um tempo sem nada, sem ninguém. Outros avisos, pra você que quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que tá fixado no chat. É pra você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv. O link também tá na descrição. Os assinantes da sacocheio.tv têm acesso ao grupo do Telegram. Então, lá no Telegram, você pode mandar mensagens pra gente. Aqui, a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.